Olá, crianças! Nossa aula de hoje é de Ciências Sociais e vamos aprender sobre os direitos e deveres do cidadão. As páginas estudadas serão 283 a 285, exercícios 1 e 2, e a página da tarefa 286, exercício 3. Então, olhem lá, direitos e deveres do cidadão. Na última aula, nós aprendemos sobre cidadania, o que é ser cidadão. E agora, não, perdão. Na última aula, nós aprendemos sobre o que é cidadania, né? Por que é tão importante nós praticarmos a cidadania? E hoje, nós iremos aprender que todo cidadão tem direitos e deveres. Então, vamos lá ler o poema? Para ser cidadão é também. Respeitar as pessoas do jeito que elas são. O importante não é a cor, o peso, o tamanho ou o jeitão de cada um. O importante é ser bom. Reconhecer que temos direitos e também deveres. A cada direito corresponde um dever. O dever de respeitar e o direito de muito amar. Quem escreveu este poema foi Odete Barauna, que se encontra num livro chamado Poesias pela Cidadania. Então, olhem lá, o poema fala de alguns direitos e deveres dos cidadãos. Muitos direitos e deveres são garantidos pelas leis brasileiras. É o caso, por exemplo, de direitos e deveres que estão na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso. Vamos conhecer alguns deles? Então, crianças, a Constituição Federal é como se fosse um livro de leis, onde todos nós, cidadãos, devemos respeitar essas leis. Então, neste livro de leis, fala dos direitos e dos deveres do cidadão. Também temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é também um local onde se encontra as leis referentes às crianças e ao adolescente. Quais são os direitos que a criança tem, que o adolescente tem? E temos também o Estatuto do Idoso, que são leis referentes à proteção do idoso, que é também um cidadão. Então, olhem lá, quais são os direitos do cidadão? Olha quantos direitos nós temos. Liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? Você poder falar o que você pensa, dar a sua opinião. A gente sempre faz isso na sala de aula, as rodas de conversa. Então, cada um dá a sua opinião, fala o que pensou e o outro deve respeitar. Então, isso é um direito de cada um poder expressar a sua opinião, falar o que gosta, falar o que sente, o que pensa. E também é um direito do cidadão a liberdade de locomoção. Ou seja, cada um de nós nós podemos ir e vir a qualquer lugar. Ninguém pode nos barrar, falar, olha, aqui você não pode entrar. Então, todos nós temos direito de locomoção. Temos também direito de liberdade de crença, ou seja, de escolher a nossa religião, de escolher o que nós queremos seguir, né? Cada um tem a sua crença, ou seja, aquilo que acredita. Temos também direitos de escolher seus governantes por meio do voto, né? Então, nós temos esse direito de escolher quem irá nos representar, né? Nós tivemos recentemente, né, a eleição que nós escolhemos o presidente do Brasil. Então, isso é um direito do cidadão, poder escolher quem irá nos representar no governo. Temos também direito à saúde, à educação e a uma moradia digna, ou seja, uma casa, né? Uma casa boa para a gente poder viver dignamente. Temos também direito à igualdade, ou seja, todas as pessoas têm os mesmos direitos, né? O que você tem direito, o outro também tem. A gente não pode fazer diferença de ninguém. E agora vamos para os deveres, né? Quem tem direitos também tem deveres. Então, vamos ver quais são? Dever de agir de acordo com a lei. Olha lá, não desrespeitar as leis, as regras que são importantes para que a gente possa viver em harmonia. Preservar o meio ambiente, né? Conservar a natureza para que, né, as gerações futuras possam também usufruir deste ambiente legal, bacana, né? Então, preservar o meio ambiente é um dever do cidadão. Colaborar com a preservação do patrimônio público. A gente não pode sair aí por aí quebrando tudo, né? Quebrando bancos públicos, sujando as praças, jogando lixo na rua, né? Isso não é legal. Escolher seus governantes por meio do voto. Isso também é um dever. Colaborar para boa convivência em sociedade, né? Saber respeitar o próximo para que a gente possa ter uma boa convivência. Se a gente sair brigando por aí, né, com todo mundo, vai ficar um ambiente muito ruim. E também ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa que só quer causar confusão, né? E também respeitar os direitos dos outros cidadãos, né? Você tem o direito e o dever de respeitar o próximo. Da mesma forma que ele te respeita, você também tem o dever de respeitar, né, os direitos dele. Agora, vamos para os nossos exercícios. No exercício 1, vocês vão assinalar V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, prestem bastante atenção. Ser cidadão é ter direitos e deveres? Isso é verdadeiro ou falso? Próximo, respeitar as pessoas com quem convivemos e preservar o meio ambiente são formas de exercer a cidadania? E o último, a escolha dos governantes por meio do voto não é um direito dos cidadãos? Então, prestem bastante atenção na hora de colocar as alternativas, tá? Número 2. Você aprendeu que cada cidadão possui direitos e deveres. Na escola, todos têm direitos e deveres também. Lembra das regrinhas que nós fizemos no início do ano para uma boa convivência na sala de aula, na escola? Então, vocês vão conversar aí com o papai, com a mãe, com o responsável, com quem estiver em casa aí com vocês. E aí, vocês vão escrever aqui nesse quadro os direitos e deveres que vocês têm na escola, tá? Então, aqui do lado esquerdo, vocês vão escrever os direitos. E aqui do lado direito, os deveres, tá bom? Então, agora, vocês vão pausar o vídeo. Vão resolver os exercícios com bastante atenção. Então, vamos lá? Vocês são capazes. Olá, crianças! Tudo bem? Vamos fazer a correção dos exercícios? Então, no exercício 1, vocês leram as alternativas e colocaram V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. Então, na primeira, ser cidadão é ter direitos e deveres? Então, essa frase, ela é verdadeira. Segundo a Constituição do Brasil, nem todas as pessoas que vivem na sociedade brasileira possuem direitos e deveres? É falsa! Respeitar as pessoas com quem convivemos e preservar o meio ambiente são formas de exercer a cidadania? Sim, verdadeiro! A escolha dos governantes por meio do voto não é um direito dos cidadãos? Essa alternativa é falsa. Muito bem, crianças! Aqui no exercício 2, vocês preencheram o quadro, né? Essa lousa com os direitos e deveres que vocês têm em sua escola. Então, vamos lá? O direito de ser respeitado, deveres respeitar os colegas, direito de ser ouvido, o dever de ouvir o colega esperando a sua vez para falar, né? Aqui tem alguns exemplos, mas pode ficar diferente a resposta, tá bom, crianças? Agora, o exercício 3, a tarefa, tá? Na página 286. 3, faça uma entrevista com um familiar, leia as questões a seguir e anote as respostas do entrevistado. Letrinha A, por que a cidadania é importante? Então, você vai escolher alguma pessoa da sua família e você vai fazer essa seguinte pergunta a ela. Por que a cidadania é importante? E a resposta dela você vai escrever nessas linhas abaixo, tá bom? Depois você vai fazer outra perguntinha. Você vai pedir para o entrevistado dar exemplos de duas atitudes cidadãs no seu cotidiano. Duas atitudes que essa pessoa, que o entrevistado, realiza durante o seu dia, tá? No decorrer do dia, o que ele faz? Você vai colocar aí dois exemplos. Retomando, façam, crianças, a tarefa, né? Entrevistam a pessoa que você escolher. Preste bastante atenção em sua resposta, tá? Escreva essa resposta e amanhã a gente vai comentar na nossa aula no Zoom, tá bom? Não esqueçam de tirar a foto dessa entrevista e enviar no Google Forms. Bons estudos e beijinhos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.